E com o coronado oferecido ao Flamengo 0800 de grátis, em situação complicada e com despedida de jogador importante do Flamengo. Salvação de Obrunegas, Evandro na área, trazendo notícias, é claro, sempre vou trazer enquanto eu estiver vivo, no nosso Mengão, aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, vou pedir a você, o que eu sempre peço no começo dos vídeos, se inscreva no canal, família. Vamos crescer junto, vamos que vamos. E quem ainda já é inscrito, está chegando agora, amassa com força o dedo no like, compartilhe e nunca se esqueça de acionar o sino das notificações. Dito isso, vamos para as informações. Vou começar falando sobre a novela do Mateuzinho, é isso mesmo, galera? Não, não tem mais conversa, é isso. Diretoria do Flamengo não vai negociar Mateuzinho com o Corinthians, tá bom? Então, o Mateuzinho que queria ir para o Corinthians, a diretoria do Flamengo, ele entrou em contato com a staff do jogador e disse que não vai negociar o Mateuzinho para o Corinthians. Até então, o Mateuzinho continua no Flamengo e é jogador do Flamengo. Então, o Flamengo aí, falando isso aí para a staff do jogador, ele teve oportunidade de ir para o Botafogo, não quis, quis aguardar uma proposta do Corinthians, o Corinthians fez a proposta, mas quem agora, quem não quer negociá-lo é o Flamengo. Então, o Mateuzinho continua no Flamengo aí até o último momento aí, vamos saber o futuro, até saber o futuro mesmo do Mateuzinho, continua no Flamengo e é jogador do Flamengo. Mudando totalmente de assunto aí, vou falar do Everton Ribeiro. Por que Everton Ribeiro? Domingo tem um jogo do Clássico contra o Vasco e foi co-combinado, assim, de boca, de palavra ali, a situação do Everton se despedir da torcida nesse jogo aí contra o Vasco no domingo. Porém, o time, atual time do jogador, o Bahia, não quer permitir a saída do jogador, que eles vão jogar contra o Sport. E aí, cara, é uma situação complicada, até porque o Bahia, ele agora, atualmente, é o time do atleta e a situação não foi feita em nenhum contrato, foi só a palavra de boca, assim, foi de boca, né? Foi uma coisa relacionada à de boca, assim, o Flamengo fez a despedida ali do Everton Ribeiro no Ninho do Urubu e ali mesmo, ali, o Everton Ribeiro decidiu, sim, fazer uma despedida com a torcida, né, no Maracanã, nesse jogo aí, nesse Clássico, esse primeiro jogo do Flamengo no Maracanã, a volta do Flamengo no Maracanã, mas pode ser vetada e não ter essa despedida para o Everton Ribeiro, nosso capitão Everton Ribeiro, que ganhou muita coisa pelo Flamengo e a torcida queria fazer essa despedida para ele, seria muito bom, né, fazer essa homenagem, honraria, um monte de coisa, colocar o troféu lá. Provavelmente a torcida faria uma festa bonita, colocando bandeirão, essas coisas, não vai acontecer a despedida pelo jeito, tá? Bahia está redutiva aí a liberar o jogador e conta com o jogador contra o esporte, tá bom? E agora a situação do Pablo, né, situação do Pablo totalmente inversa do Mateuzinho, aceitou logo de cara a proposta do Botafogo, treinou hoje no Ninho do Urubu, mas amanhã se apresenta o Botafogo aí e vai ser emprestado, assim, oficialmente ao Botafogo para a temporada 2024. Não se sabe o futuro depois disso, mas o ano todinho de 2024, Pablo agora é o zagueiro do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser a situação aí. O time do Flamengo acho que não se despediu dele porque está em folga hoje, né, o time todinho está de folga, com a chegada no Rio de Janeiro hoje, o time recebeu folga do técnico Tite, ele treinou no Ninho do Urubu, provavelmente com o Thiago Maia, ali com o Mateuzinho, né, não com o elenco completo, e amanhã ele se apresenta ao time do Botafogo para treinar e começar a sua temporada aí com o Botafogo, tá bom? Então, Léo Ortiz, família, ô novela, né, pai? Que novela, mas vamos lá. Léo Ortiz, a situação do Léo Ortiz, família, é o seguinte, o Flamengo pousou hoje no Rio de Janeiro, né, o Braz foi perguntado sobre o Léo Ortiz e o Braz falou assim, vou pedir para baixar um pouco mais. Por quê, galera? Amanhã acaba a janela de transferência para time europeu contratar jogadores aqui do Brasil. Então, o Red Bull Bregantino tinha muito essa visão de fazer a venda do Léo Ortiz para um time estrangeiro, para ele jogar lá fora. Com isso, a cabana, essa janela fechada, eles não podem fazer esse acordo. Então, eles só têm o Flamengo para poder negociar. Então, o Braz falou que vai pedir mais aí, vai baixar mais um pouco o valor do Léo Ortiz, mas a prioridade do Flamengo é o Léo Ortiz, tá bom, galera? A prioridade do Flamengo é o Léo Ortiz, mas essas foram as palavras aí do Marcos Braz na saída ali do aeroporto, dizendo que vai pedir para baixar um pouco mais o valor do jogador para sim poder contratar ele. Assim, a gente como torcedor tem somente que esperar, mas assim, o andamento das conversas e das tratativas está se encaminhando para um final feliz, tá, galera? Está se encaminhando para um final feliz, então vamos ver o que vai acontecer. Agora, sobre a situação do Igor Coronado. Todo mundo falando aí, o Igor Coronado, por um bom jogador, bom jogador, foi um jogador que o Flamengo tinha interesse, mas agora não tem tanto esse interesse, mas não é descartado, tá? Situação seguinte, o jogador de 31 anos foi oferecido ao Flamengo, tá? O Flamengo negou o pedido, o Flamengo não há necessidade de contratar, porque a prioridade do Flamengo, como falei, é o zagueiro, é preencher essa lacuna que foi deixada pelo Rodrigo Caio. Então, o Flamengo vai apostar todas as suas fichas na contratação do zagueiro Léo Ortiz. E para o meio de campo, o técnico Tite vai dar prioridade aos garotos da base, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, o Lohan. Então, esses jogadores vão subir para o profissional e o técnico Tite vai dar mais minutagem para esses jogadores e mais experiência para eles. Vai abrir uma porta de oportunidade para esses jogadores da base. Então, não vê com prioridade, hoje, a contratação do meio de campo Igor Coronado, de 31 anos, tá bom? O Flamengo visa, sim, fazer contratações pontuais, mas a primeira contratação pontual que eles querem, visando preencher essa lacuna, como eu disse, é a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Contra o zagueiro Léo Ortiz, as oportunidades no meio de campo, vai ser, sim, da garotada da base. Mas não é nada descartado a situação do Igor Coronado, até porque é um excelente jogador, tá, galera? Excelente jogador. O Flamengo já teve interesse nele, já procurou o jogador. O jogador, quando estava lá na Arábia Saudita, lá, ficou sabendo do interesse do Flamengo, queria vir para o Flamengo, mas os caras lá da Arábia não liberaram. Agora que ele está livre no mercado e, de graça, 0800, o Flamengo não vê com bons olhos a contratação dele. Mas pode acontecer. Futebol, galera, muda a qualquer instante. A situação do Pablo, eu estava falando uma coisa, quando eu fui ver, o cara já estava fechando com o Botafogo, né? O Corinthians tinha interesse no Pablo também, e aí, quando a gente foi ver, piscar de olhos, já tinha fechado com o empréstimo com o time do Botafogo. Então, futebol, ainda mais mercado, mercado da bola, é muito volátil demais, é muito rápido a situação. Então, só basta para a gente, torcedor, aguardar o desfecho aí do Léo Ortiz e ver a sequência que o Flamengo vai fazer. Vai continuar mesmo com a garotada? Vai fazer uma proposta, já que está de graça o Igor Coronado e trazer o Igor Coronado? Só resta a gente esperar, tá? Como eu falei, o time do Flamengo hoje está de folga, volta aos treinamentos amanhã para o jogo do Clássico contra o Vasco, tá bom? Essas são as notícias de hoje, torcedor rubro-negro. Eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, eu tenho que enfatizar com vocês, para vocês se inscreverem no canal, família. Se inscreva. Não conseguiu se inscrever lá na frente? Agora, no final do vídeo, amassa com força o dedo no like, se inscreva, compartilha somente se for possível. Mas nunca se esqueça de acionar o sino das notificações, tá ok? Então, saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus. Fui!